Olá a todos vocês conectados no canal de 100% Motor, tudo bem com vocês? Eu estou ótimo e muito contente, pois estamos aqui hoje gravando um vídeo especial de 6 mil inscritos. Isso mesmo, recentemente batemos a marca de 6 mil inscritos e esse é o especial para vocês. E no de 5 mil inscritos, falamos um pouco da Volkswagen no Brasil. Nesse especial, iremos falar sobre a Fiat. A Fiat, a fábrica italiana Automobile Torino. Foi fundada em 1899 pelo italiano Giovanni Anguinelli. A empresa é dirigida pela mesma família até os tempos de hoje. Eles atuam em diversos setores industriais e financeiros. A marca chegou ao Brasil na década de 1970, em uma estratégia de expansão comercial. Hoje, a Fiat atua em 61 países, com 1.063 unidades que empregam 223 mil pessoas. 11 mil pessoas são fora da Itália. As fábricas estão no Brasil, Turquia, China, Polônia, Argentina, África do Sul, México e Índia, onde produz modelos adaptados a cada mercado local. Devido à pressão social, a montadora vem ampliando seus investimentos em plataformas sustentáveis e compartilhada de car sharing. A planta de Betim, localizada em Minas Gerais, que foi a primeira do Brasil implantada no ano de 1976, é uma das maiores fabricantes de veículos no mundo. Com menos de uma década de operações no país, a Fiat começou a ganhar muito prestígio com o lançamento de modelos populares, como o Uno e muitos que apresentaremos logo à frente. Com capacidade produtiva de 800 mil veículos por ano, a Fiat investe em tecnologia, desenvolvimento de produtos, inovação e capacitação na engenharia, para atender as necessidades a anseios de seus clientes. Vamos falar um pouquinho de qualidade e inovação na Fiat. A Fiat é líder em qualidade e inovação no mercado automotivo. Desde sua chegada ao Brasil, quando foi sua primeira montadora a instalar sua planta fora do estado de São Paulo. Como dito anteriormente, ela foi instalada em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Hoje conta com seis áreas de engenharia, dotadas de laboratório com recursos de última geração, capaz de realizar simulações e testes dinâmicos em escala real. Agora, vamos falar um pouco sobre os modelos de carrocerias adotados pela Fiat. Ela tem para todas as necessidades, todos os gostos, tudo o que imaginar. O hatch, modelo com compartimento de passageiros com porta-malas integrados, acessível por porta-traseira. Este modelo domina o mercado no Brasil, visto que tem um menor preço em relação aos sedãs. Dentre os hatches da Fiat estão o Argo, o Fiat Mobi, o Uno e o Fiat 500. Vamos falar agora do próximo tipo de carroceria, que seria o sedã. São carros mais espaçosos, com duas fileiras de bancos e compartimento traseiro externo, geralmente para bagagens. A principal diferença entre o hatch e o sedan é o compartimento do veículo e o porta-malas, que o hatch é acoplado à cabine de passageiros e no sedã é um compartimento externo. Os modelos em linha Fiat são o Cronos e o Grand Siena. SUV são como os veículos semelhantes a uma caminhoneta, geralmente com tração 4x4, que trazem uma pegada off-road aos modelos. Estradas e Toros são os modelos na linha da Fiat. Agora que sabemos um pouco sobre os modelos diferentes de carroceria, vamos aos 10 carros mais inesquecíveis da linha Fiat. Em décimo lugar, temos um que já foi muito mal falado e é mal falado até hoje, porém inesquecível, que é o Fiat Marea, que foi fabricado de 1998 até 2007, que foi adorado e odiado na mesma medida. O Marea estreou no país em 1998, quando os fãs da Fiat ainda choravam a despedida do Tempra. Com um design moderno e comportamento esportivo, o carro conquistou uma legião fiel de fãs, especialmente por causa da versão turbo, equipada com um motor 2.0 turbo de 182 cv. Além de sedã, ele tinha a bela versão Weekend e saiu de linha no ano de 2007. Em nono lugar, temos o Fiat Tempra, fabricado de 1991 até 1999. Ele foi lançado na Europa apenas um ano antes. O Tempra tinha um design bastante moderno e uma lista de equipamentos raros, até para sua categoria, incluindo freios ABS, que na época eram opcionais, CD Player e Check Control. Em 1994, surgiu a cobiçada versão turbo, que derrubou todos os recordes de desempenho da época. O Tempra saiu de cena em 1999, convivendo por um curto período ao lado de seu sucessor, dito anteriormente Marea. Em sétimo lugar, temos o Colpé, que foi fabricado por pouquíssimo tempo, desde 1995 até 1996. Infelizmente, foi só um ano mesmo. Desenhado pelo renomado estúdio Pini Farina, o belo Colpé foi importado para cá entre 1995 e 1996. Trazinha um motor 2.0 de 16 válvulas, com 137 cavalos e torque máximo de 18 mkgf, suficiente para levar de 0 a 100 km por hora em 10,6 segundos e atingir a velocidade máxima de 204 km por hora. Em sexto lugar, vem ele, o mais amado e adorado de todos os tempos no Brasil, o que com a escadinha em cima tem uma velocidade surpreendente. Depois dessa dica, claro, todos de vocês já sabem qual carro que é. Ele mesmo, o Uno Mini. Fabricado de 1993 até 2013, a versão despojada do Uno rapidamente virou um sucesso de vendas, para desfrutar da redução de 50% do EPI para carro com motor de até 1 litro. A Fiat emprestando um motor do antigo 147, reduzindo as cilindradas para 994,4 cm³, apesar de não ser tão potente, o Mini caiu na graça do público, pela boa relação custo-benefício e pelo baixo consumo. Com o passar dos anos, ganhou equipamentos e resistiu à despedida do Uno, sendo fabricado até 2013. Você que está inscrito no nosso canal, por favor, deixe o seu comentário, a sua curtida, se inscreva no canal e também ative o sininho, pois isso traz um feedback para a gente saber se vocês estão gostando dos nossos novos modelos de vídeo. E agora, chegando na metade do nosso pódio, em quinto lugar, temos o Fiat Elba. Ele que foi fabricado de 1986 até 1997. Lançado apenas um ano após o prêmio, o Elba conseguia ser ainda mais generosa do que a Panorama. Havia duas versões, S 1.3 e CS 1.5, ambas movidas a álcool ou gasolina. Carregando 847 litros entre o assoalho e o teto, ela era a perua com o maior espaço para bagagens do país. A Elba foi aposentada pela Palio Wickhand. Em quarto lugar, temos o Prêmio, que foi fabricado de 1985 até 1997. Sucessor natural do OG, o Prêmio copiável desenho do Uno, até as colunas centrais, era um contrapartida. Pinda de até então um inédito motor de 1.5 de 71,4 cavalos. O amplo espaço interno, característica que se tornaria a marca registrada dos derivados do Uno, era o principal destaque do sedã. Ninguém batia seus 444 litros de capacidade volumétrica. Antes de sair de linha em 1997, a Fiat importou os últimos lotes da Argentina, de onde ele vinha com o nome de Duna. Em terceiro lugar, temos o Fiat Panorama, que foi fabricado entre 1980 e 1986. Apesar de ser pequena para uma perua, tinha 3,9 metros. A Panorama esbanjava espaço por dentro, especialmente no porta-maras. Criação brasileira, ela aproveitava o motor da Fiat, 1.3 de 61 cavalos. Entregando economia de combustível e bom desempenho. Deixou de ser produzida em 1986, sendo substituída pela Elba, opção familiar derivada do Uno. Em segundo lugar, temos o Fiat 147 Picape, que foi produzida de 1979 até 1988. Presentada no Salão do Automóvel no ano de 1978, a Fiat 147 Picape inaugurou o segmento de picapes leves no Brasil. As opções de motorização eram as mesmas dos 147, mas a picape podia levar até 380 kg de carga. A distância entre eixos era a mesma do veículo do qual deriva, e a tampa traseira se abria para a esquerda, em vez de para baixo. Muito obrigado a você que está acompanhando o vídeo até aqui, que nos apoia, que está sempre conosco. Mande também ideia para vídeos nos comentários. E agora, vem aí o primeiríssimo lugar. E claro que todos vocês estavam falando, ué, mas esse carro não vai aparecer? Cadê? Foi inesquecível. Não, é que deixamos os melhores para o final. E vamos falar sobre o Fiat 147. O primeiro automóvel produzido pela Fiat no país, também um dos mais carismáticos de sua recente história. Lançado com motores 1.0 e 1.3, o 147 podia até não ser o veículo mais gostoso de dirigir em sua categoria, mas dava o troco oferecendo um espaço interno acima da média. O projeto robusto também transformou o 147 em sucesso. Segundo a montadora, em 11 anos de vida, foram fabricadas 709 mil unidades desse veículo. E muito obrigado de novo a vocês que nos apoiam e nos acompanham sempre. Está sempre conosco, comentando nos vídeos, compartilhando com os parentes. Muito obrigado por acompanhar esse especial de 6 mil inscritos. Espero que vocês mandem para os seus familiares e amigos se inscreverem para fazermos o de 7 mil inscritos o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!